TV Aprendema Notícias, a notícia em primeira mão, estamos aqui com a primeira e segunda colocada aqui da Maratona Aquática. Laura, foi primeiro lugar, Laura? É, hoje deu certo, ainda bem. Cansativo? Não, a prova está excelente. Gostou do lugar? Adorei, adoramos. A gente vai retornar mais vezes agora. Muito bem, está aqui em segundo lugar, entre as mulheres, como é que é o seu nome mesmo? Elisângela, gostou, o que você achou? Amei, amei, eu adoro as águas e o lugar aqui está com um clima bom, um ambiente bom e a gente conseguiu fazer uma prova boa. Muito bem, você é de onde? Eu estou morando em Maringá agora. Maringá e você? Maringá também. Maringá também, primeiro e segundo lugar de Maringá, representando a categoria feminina, aqui em primeiro de maio, Paraná, na Paranatur. Pridema Notícias, a notícia em primeira mão para você, obviamente, baseada em fatos e não em boatos.